Eu decidi entrar no caminho da luz num acaso, porque eu nunca imaginei trabalhar com isso, eu nem conhecia sobre Feng Shui. Mas eu fiz pra minha casa, pra benefício próprio, mas eu tive muito, muito, muito resultado e aí eu achei meio que injusto da minha parte guardar só pra mim. Então na hora que eu vi que realmente funcionava, como era tão bom, como era tão gratificante, eu quis passar isso pra o máximo de pessoas possíveis. Então essa foi a minha vontade principal. Essa experiência de entrar na mentoria do caminho da luz tá sendo assim algo espetacular na minha vida. Tá sendo muito mais do que eu esperava. Então eu entrei com determinadas expectativas e todas elas me surpreenderam. Todas, sem exceção. Desde as partes que eu imaginei que eu iria travar, até as partes que eu imaginei que eu iria bem. Todas elas assim, muito, muito, muito positivo pra mim. Até o que eu achei que eu já estava curada a cada dia. Eu vejo que a cada cliente que eu fecho, a cada cura que meu cliente consegue, eu vejo que eu me cura ainda mais. Em relação a eu conseguir mais clientes, eu fiz todos os DPMs com a Bárbara. Isso me ajudou muito. Aí depois que eu apliquei tudo que eu aprendi dentro da mentoria, eu consegui vários clientes no começo. Eu estava com seis clientes. Aí eu fiz o boom dos amigos, que daí eu já fiz a técnica do Feng Shui. E aí eu já consegui mais clientes. Eu fiz o boom e já consegui. Então é muito bom. Ó, no momento eu estou com dez clientes. Então, hoje ganhei a plaquinha de 5K, né? Então assim, 70 dias que eu estou liberada pra vender consultoria completa, pra mim tá maravilhoso, tá muito bom. Eu diria pra quem puder querer entrar na mentoria, não pensar duas vezes. Porque sem sombra de dúvida foi o melhor investimento que eu fiz da minha vida. Não só pela transição de carreira que eu escolhi, não só tá fazendo bem pras pessoas, ganhando dinheiro também, mas por eu estar vendo e acompanhando os resultados dos meus clientes, é muito, muito, muito gratificante. E vale assim cada centavo investido, sem sombra de dúvida. Eu tinha medo de não ter retorno financeiro, eu tinha medo de não ter o retorno pessoal, mas foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, sem sombra de dúvida.